Fala galerinha geek, tudo bem? Beleza? Eu sou o Sandro e no vídeo de hoje eu quero pintar o expositor que eu tenho aqui de Hot Wheels. Ele é branco, só que com o tempo ele acabou pegando umas manchas. E eu quero mostrar todo o processo para vocês, qual que é a tinta que eu vou pintar ele, beleza? Então sem muita enrolação, bora lá para o vídeo. E aqui pessoal, esse aqui é o expositor que eu tenho. Ele é para 60 carrinhos. Todos esses carrinhos que eu já tenho vídeos no canal mostrando um por um deles. E aqui embaixo, você pode ver aqui, tem algumas manchas aqui assim. Aqui assim também. Por dentro dele, aqui dentro, aqui também tem mancha. Em cima aqui, não sei se vai dar para ver bem, mas ele também está manchado. E eu comprei esse aqui entre spray. É um grafite metálico. Olha aqui. Foca. Não está focando bem, mas aí. É um grafite metálico. Espero que essa latinha aqui dê certo, né? Dê para pintar ele inteiro. Espero que renda, né? Mas eu vou tirar um por um ali e eu vou mostrar todo o processo para vocês, beleza? Então pessoal, já tirei todos os carrinhos. Olha aí como que ele está. É aqui que eu falei para vocês que tem algumas manchas aqui dentro. Isso aqui sai, ó. Isso aqui sai. Mas depois eu tiro com mais cuidado aqui, tá? Eu vou me esparafusar isso aqui da parede também agora, beleza? O expositor está aqui fora já. Eu dei uma limpada nele por dentro. Ele estava com alguns, um pouquinho de pó nos cantos aqui. Olha como que dá para ver que ele está bem manchado mesmo, né? Tá? Eu quero ver se eu consigo deixar a câmera de um jeito legal aqui que dê para vocês acompanhar eu pintando aqui, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E eu pensei que não ia dar A latinha de spray Pensei que ia ter que comprar outra E o problema se fosse comprar outra Era uma achada mesmo Mas deu certinho Sobrou bem pouquinho spray também Não precisei nem dar uma segunda mão Não precisei nem dar uma segunda mão Que ficou bem... Só com uma mão de tinta aqui Ficou bem legal mesmo Essas partes que aparecem branca aqui é reflexo da luz Não é falha não Ficou bem legal mesmo Muito bom mesmo Eu vou pôr os carrinhos aqui e já mostro pra vocês E olha aí galera como é que ficou Depois de pintado Olha eu achei que ficou um resultado melhor do que eu imaginava Não sei que ia ficar tão pelo menos Pelo menos a minha humilde opinião né Eu achei que ficou muito lindo mesmo Ficou melhor do que o branco E parece que deu mais destaque aos carrinhos Não sei gente Não sei O que vocês acharam Ficou mais bonito assim pintado Como estava branco Olha aí Eu gostei muito do resultado Mas muito mesmo Olha Ficou bem bonito mesmo Como eu falei né Era um grafite Mas ficou... Ficou preto né Mas não... Ficou... Ficado... Dessa cor Acho que ficou bem bonito mesmo Bem legal né O que vocês acharam hein Comente aí nos campos de comentário Se fosse vocês Vocês pintariam dessa cor mesmo Qual cor que vocês pintariam Depois que eu estava pintando Eu pensei até em pintar A parte do quadro né De preto E aqui onde vai os divisórios do carrinho Eu pensei em pintar de outra cor Mas eu não estava a fim de sair Pra comprar outra latinha de spray Mas quem sabe Mais pra frente né Eu pensei nessa ideia de pintar As divisórias ali De outra cor Mas achei que assim Ficou muito bonito Ficou muito lindo Né E eu vou pedir uma opinião Pra vocês pessoal Vocês estão vendo Esse expositor aqui Certo Agora eu vou mostrar Um outro expositor Que eu tenho Que é esse aqui ó Ele não está completo ainda Tá Ainda tem que completar Vou mostrar pra vocês aqui Vou dar um spoiler De alguns vídeos Que vem pela frente Eu tenho alguns novos carrinhos Aqui ó Que eu comprei Tem três aqui Aqui tem mais dois Tá Que eu ainda vou ter que colocar aqui É O que vocês acham Pedir a opinião de vocês De eu pintar Essa carreta aqui também Fazer uma pintura diferente nela O que vocês me dizem Comente aí também No campo dos comentários Se vocês querem Que eu pinte essa carreta também Dê ideia De como que eu posso pintar Sei lá Cores Porque assim Se eu for pintar Eu quero pintar Essa parte aqui De uma cor específica De uma cor só E aqui assim Né Na cabine Aqui embaixo Aqui assim Pintar de outra cor E quem sabe A ideia de vocês Não me ajuda A pintar esse outro expositor aqui Beleza? Mas então é isso Galerinha aqui do bem Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo E comente aí No campo dos comentários Me deem As opiniões aí Que eu pedi pra vocês Beleza? Então é isso pessoal Fica por aqui Espero vocês no próximo vídeo E falou!